Tô da pra frente, ela vem em mim, é raramente Te ver por aqui, meio indecente Com esse chatinho, ela é gostosa Eu vou pegar sim, quem se dedica aí Eu vou pegar sim, quem se dedica Vem fazendo quadradinho Um, dois, três, bota a mão no chão que eu vou te pegar Descendo no chão, então toma a tapa Quer tomar de grossa, todo beat em brasa Baby, se prepara Um, dois, três, bota a mão no chão que eu vou te pegar Descendo no chão, então toma a tapa Quer tomar de grossa, todo beat em brasa Baby, se prepara